Música Boa noite. O grupo pesqueiro português Vidinha da Ilha da Madeira apresentou hoje ao governo um projeto pesqueiro para o distrito de Lembá. A intenção é usar o que resta do antigo projeto de pescas do distrito, reabilitar e ampliar o cais, instalar um novo grupo de frigoríficos e montar uma unidade de transformação de pescado. O distrito de Lembá vê com bons olhos a intenção do grupo Madeirense que antes mesmo de apresentar o projeto ao Conselho de Ministros teve encontros com os autarcas distritais e visitou as instalações ou o que resta do anterior projeto pesqueiro do distrito que nunca chegou a arrancar. Para nós é de salutar, agora caberá fazer o estudo e o governo também acelerar para que possamos em breve ter este projeto pesqueiro a funcionar. Quanto aos pormenores do novo projeto, o atarca de Lembá esclarece. Detalhadamente vão preparar o porto gostável, também preparar porque os frigoríficos estão parados há muitos anos, também pretendem recuperá-los e também fazer uma alcocultura, tanto alcultura para a criação de peixe. Ele também diz que prevê também, numa das fases, a preparação de pescado em conservas. Tanto tudo, mas tudo, nas primeiras horas, fazer conservação nos barcos, atoneiros, para que depois de estar preparados já os frigoríficos, onde poderão armazenar estes mesmos pescados. O projeto ou a intenção do grupo madeirense foi apresentada, resta agora a decisão do governo e o grupo está disposto a avançar assim que for dada a luz verde. A empresa portuguesa Visabeira Global adquiriu 51% das ações da CST, Companhia São Tomense de Telecomunicações, anteriormente detidas pela Fricateal Holding BV. Os restantes 49% da empresa continuam a pertencer ao Estado de São Tomense. A entrada da Visabeira Global no capital da CST é a garantia da participação na operação de uma empresa com um baixo currículo na área de telecomunicações, que vai, desde o projeto, a construção, da instalação, a manutenção de redes fixas e móveis, incluindo redes de última geração. Com a Visabeira Global, a CST assume o compromisso de contribuir de forma decisiva para o desenvolvimento do país, mantendo um forte compromisso com o Estado de São Tomense. Os principais eixos estratégicos com a entrada da Visabeira Global da CST são dinamizar serviços de internet fixo e móvel, modernizar a rede de 2G e 3G, investir na 4G para melhor serviço e oferecer banda larga em todo o território. Expandir a rede de fibra óptica para capitais, distritos e zonas de estabelecimentos de turismo, ser o primeiro operador da Mobile Money, ocupando o espaço de serviços de pagamento e transferências existentes, investir em serviços da Pay TV, seja através da rede de Gipon ou Complicação OTT na rede 4G, desenvolvimento de novos produtos e serviços e aposta na redução tecnológica, reforçar o investimento na formação de quadros estratégicos, manter e desenvolver compromissos de responsabilidade social nas áreas da educação e juventude. A Visabeira Global, através das suas participações, desenvolve uma postura de serviço global, transversalmente adotada por todas as suas marcas nos diferentes mercados e geografias. As empresas da Visabeira Global têm um forte presença no continente europeu, em países como Portugal, França, Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Itália, Suécia, Dinamarca e Espanha, nos Estados Unidos da América e no continente africano, em Angola, Moçambique e Marrocos. O Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos visitou hoje as instalações dos serviços prisionais e de reinserção social e o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica. Silvio Santos está a dar continuidade ao ciclo de visitas às instituições afetas ao seu Ministério. Após ser impulsado com o novo Ministro da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos, Silvio Santos tem realizado um ciclo de visitas às instituições sob a tutela do seu Ministério. O Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica foi o primeiro a ser visitado esta quarta-feira. Após a visita, reuniu-se com o pessoal onde expuseram várias preocupações que enfermam a instituição. Nós sabemos que o centro não foi concebido para receber a natureza do trabalho que é aqui prestado. Portanto, essa é a nossa maior preocupação, não é? Porque existem funcionários aqui já formados, mas que não têm um único gabinete onde possam labutar. Então, essa é uma das muitas preocupações que nós temos aqui no centro. E é isso também que nós dissemos ao Ministro, que dessem uma atenção devido em relação ao quadro salarial aqui da instituição. Porque pode causar realmente algum motivo, não é? Podemos dizer, entre aspas, desespero, não desespero, mas desmotivação em relação aos funcionários. Este ciclo de visitas, segundo Silvio Santos, surge no âmbito do primeiro contato com as instituições sob a sua tutela. É prosseguir com as visitas de seguimento às ações que são instituições e serviços ligados à Ministério da Justiça, Administração Interna e Direitos Humanos. Hoje começamos com o Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, depois viemos para os serviços prisionais e de reiniciação social. No fundo, é uma visita de primeiro contato, interar do funcionamento e organização dessas instituições, a situação dos recursos humanos, às situações financeiras, materiais, equipamentos e não só, às perspectivas, desafios, portanto, inquietudes, um rol de situações que o ministro deva pronunciar, devem contar com o coletivo, soluções a curto, médio e longo prazo. Segundo o ministro, os problemas apresentados são quase os mesmos, mas prometeu tudo fazer para que sejam resolvidos. Os problemas são quase todos semelhantes, mas na violência doméstica, portanto, é uma instituição peculiar, temos que fazer alguns investimentos, a questão da infraestrutura, do transporte, de recursos humanos, do centro de acolhimento, que nós vamos trabalhar com a direção para que no próximo tempo possam ter melhores condições de trabalho. Quanto ao serviço prisionais de reação social, está em melhores condições, portanto, havia um nível de organização e funcionamento melhor, as condições também são razoáveis. Estamos a fazer agora alguns investimentos com a ajuda do parceiro PNUD, em relação à modernização da justiça, portanto, estamos agora com a obra na aula 2 e vamos prosseguir com a aula 1 e outros compartimentos. A nível dos recursos humanos, é claro, a valorização do pessoal na vertente de formação e capacitação, vamos continuar a existir nesse domínio, que é importante, não há organização de sucesso sem recursos humanos capacitados e valorizados, é nisso que nós vamos continuar a investir. Interpelado sobre a situação salarial dos novos agentes dos serviços prisionais, Circio Santos avançou que o governo está a trabalhar para regularizar a situação. Nós estamos a trabalhar para que possamos regularizar esta situação, sabendo que as pessoas não podem estar a trabalhar sem a devida remuneração, é uma questão de injustiça e nós vamos trabalhar para que nos próximos tempos isso possa estar resolvido. Nós estamos a falar, mas há uma provisão porque aquilo já restou há um bom tempo. Sim, ainda nesse primeiro trimestre isso fica resolvido. Nos serviços prisionais e de reinserção social, Circio Santos visitou várias instalações, entre elas as obras de requalificação que estão em curso no âmbito do programa da reforma da justiça. 27 beneficiários do programa Família Vulnerável concluíram com êxito o curso de apoio à criação do próprio negócio. Para além dos respectivos certificados, receberam igualmente o valor de 8.400 dobras cada para desenvolverem os seus planos de negócios. Depois de participar numa ação de formação de sete semanas no Centro de Formação Profissional de São Tomé e Príncipe, em Bulbudo, os 27 beneficiários dos seis distritos da ilha de São Tomé receberam certificados e cheques de 8.400 dobras para ajudá-los a melhorar as suas atividades econômicas. Essa formação que nós fizemos eu aprendi muitas coisas. Aprendi como gerir negócio, aprendi como arrumar o dinheiro, metade, fazer lucro. Aprendi muitas coisas lá. O meu negócio eu faço geralmente comidas, faço assim também um bocado de arroz doce, mas na formação teve a ideia de trocar. Eu tive a ideia de fazer uma peixaria. Então, com esse dinheiro eu vou esforçar comprar uma arca para eu esforçar mesmo leve, leve outras coisas que não consegui comprar com esse dinheiro. Com o negócio crescendo pouco a pouco, eu vou comprando coisas para abrir uma peixaria. Eu tive uma formação que levou-me uma experiência mais em termos de domínio comercial, que é empreendedorismo, que é criação de pequenos negócios tanto como área de hotelaria, turismo e também como domínio empresarial. Mas quanto à minha área eu fiz mais através de indústria de panificação, porque eu sou mais da área de padaria. E graças a Deus eu concretizei juntamente com o formador que me deu essa aula e fiquei a saber como investir no negócio. Na formação nós conhecemos plano de negócio. Então eu pensei em mudar de negócio. Mudar de negócio por quê? Porque eu vivo no Riboc Capital e lá no Riboc tem muitas pessoas que vendem comida no bairro. Então, por mim, fosse um pouco no termo de rendimento baixo. então eu resolvi fazer salga de peixe vendendo pequenos negócios de banana ou talista banana que eu digo. Por exemplo, eu já tenho fornecedores que me fornecem banana, que é banana pão. E eu posso mais prolongar mais além. E além disso, como eu também conheço a área de culinária, porque sou formada também na culinária, eu pretendo fazer uma junção de negócio. Junção de negócio, fazer um pouco de bolos, pastéis, reçóis, por exemplo, lá no meu espaço e mais, empenhando mais no peixe salgado. É o segundo grupo de formados que nós formamos, sendo que é o primeiro grupo que nós formamos só em Santo Mé. Formamos cinco formados em cada distrito. Portanto, são seis distritos e são 30 formados. O objetivo do projeto ACPE é de continuar a ensinar os beneficiários a criarem o próprio negócio, destacando conceitos-chave sobre como desenvolver uma ideia e plano de negócio. Para nós, hoje, é uma alegria porque cada família da direção da proteção social que é assistida, quando estiver para nós capacitada, estiver com a sua situação financeira devidamente regularizada, para nós acreditamos que menos um problema social. Sei que em alguns momentos, alguns podem dizer que não é tudo, mas daquilo que se conseguiu com a ajuda do parceiro Banco Mundial, que o governo conseguiu fazer com que estivesse disponível, nós acreditamos que este pouco dessas mães aqui presentes farão diferença na sua comunidade, fará diferença na sua vida, conseguirão, com certeza, transformar alguma coisa na sua vida em termos econômicos. Essa atividade é muito importante para o projeto porque muitas vezes as pessoas pensam que é um projeto de dar dinheiro às pessoas. As pessoas vêm mais para as transferências monetárias do programa Família e essa atividade é emblemática da combinação da estratégia que o projeto comporta, de não só dar dinheiro e apoiar as pessoas, mas também dar alguma formação, alguma capacitação e acompanhamento. Esse programa CP que fazemos com o Centro Bud Bud é muito importante porque as pessoas aprendem a criar seus negócios, como disse a diretora, tentar elevar-se acima da linha de pobreza. O projeto apoiará a expansão deste curso para alcançar 120 beneficiários do programa Família Vulnerável e irá permitir os que estão em situação de vulnerabilidade a criar negócios que lhes permitam beneficiar do crescimento econômico em áreas-chave como turismo. Neste penúltimo grupo de formandos, nós acreditamos que elas farão o melhor que elas puderem porque nós também estaremos acompanhando para saber como é que elas conseguirão, no fundo, até o término do programa, se organizar e não mais poder pertencer esse grupo de pessoas em situações de vulnerabilidade. O grande objetivo do governo é fazer com que as pessoas que estão no programa Família perpetuem no programa Família. Portanto, esta capacitação vai ajudar neste sentido. As pessoas não podem ser eternamente vulneráveis. Além da entrega de certificado de formação e de um cheque no valor de R$ 8.400 aos beneficiários, a cerimônia serviu também para entregar um certificado de mérito aos melhores participantes do curso de apoio à criação do próprio emprego. A ONG ADAPA realizou na manhã de hoje uma ação de formação sobre a agroecologia. A formação de dois dias contou com o apoio financeiro do governo através do projeto Compram. A ação de formação teve abertura esta manhã na sede da ADAPA. O evento que reuniu 15 cuidadores das hortas escolares visa oferecer ferramentas para a melhoria da situação alimentar nas escolas através do horto escolar. Com esta formação nós pretendemos é unir os cuidadores de horta de determinadas ferramentas que lhes vai permitir fazer uma produção sustentável e não só sustentável mas também diversificada e como sabês as superfícies disponíveis nas escolas não são tão grandes estamos a falar em média de 500 ou 800 metros quadrados então o nosso propósito também com esta transformação de todas as técnicas e as práticas que aqui demonstrar para que se rentabilize muito mais esta produção e o solo disponível volta de modo que finalmente as escolas tenham disponíveis estes produtos todos que vão ajudar muito na emenda sobretudo do PNAZ para alimentar as crianças as cantinas escolares digamos isso mas é preciso enaltecer isto que toda esta atividade se insere no apoio direto do Compran o financiamento direto do Compran para o reforço e a implementação das hortas escolares nesta formação a DAPA vai transmitir vários conhecimentos teóricos e práticos para hoje nós teremos uma sessão muito mais ela teórica esta sessão de hoje mas para amanhã teremos uma sessão mais prática onde os cuidadores das hortas poderão visitar um centro de compostagem poderão visitar uma horta onde existe uma produção sustentável ou seja uma produção agroecológica e ela biológica digamos orgânica e poderão também e onde fica temos parceria portanto com o produtor caja na mesquita para a produção de composto e também no amparo para esta horta que estamos a falar a horta sustentável pela ideia de tirar algumas eleições e também ao mesmo tempo nós queremos fazer prepararmos a inseticida biológica para eles acompanharem como é que se pode preparar um inseticida biológico mas é um inseticida de largo aspecto que independente do combate aos insetos também é um inseticida com outras capacidades como a propriedade fúngica e também estimulante próprio do crescimento da planta esta ação de formação está a ser promovida pela DAPA com apoios do governo santomense através do projeto do COMPRAM ainda no quadro do projeto COMPRAM o governo assinou com o Banco Internacional da São Tomé Príncipe um protocolo que visa apoiar projetos das áreas de agricultura pescas e agroindústria Este acordo de parceria visa apoiar projetos ligados às áreas do setor primário nomeadamente agricultura pescas pecuária e agroindústrias através do projeto COMPRAM O objetivo principal do COMPRAM é melhorar de forma sustentável os rendimentos e a segurança alimentar do grupo algo quer dizer dos agricultores dos criadores dos pescadores das palaiês e transformadores e em particular a mulheres e jovens e assinado o acordo em referência concluímos esta etapa e considerámonos em condições de lançar a candidatura às oportunidades de financiamento que nesta primeira fase será direcionada apenas para micro projetos para os agricultores criadores palaiês e transformadores visando a inserção de 50% mulheres 40% jovens e 10% de outros O ministro da agricultura que rubricou o acordo da parte do governo disse que a visão que temos de transformar a agricultura de subsistência numa atividade de negócio só será possível se formos capazes de aplicar reformas que propiciem a aceleração da transição para um modelo de agricultura moderna e sustentável Só agindo deste modo estaremos em condições de pôr a nossa economia na hora do crescimento e da expansão alta sustentada e enfrentar os grandes choques tais como a previsível redução da ajuda e do acesso a empréstimos concessionários Gostaria imensamente que todos refletíssemos sobre assuntos sem nos esquecermos da necessidade de prosseguirmos na lógica de consolidação e aprofundamento dos ganhos já alcançados e que saíssem desta reflexão conjunta e lações pertinentes para os trabalhos futuros O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe prometeu tudo fazer para o sucesso desta parceria E tudo pedimos e tudo apelamos para que esse sucesso seja concretizado com mãos à obra Da parte do Estado de São Tomé da parte do BIS estamos a lançar este protocolo Agora está na mão dos beneficiários E era uma imagem beneficiários esses que serão das áreas como viram como foi aqui apresentado das áreas do setor primário normalmente conhecido setor primário composto por agricultura ecuária florestas pescas agroindústrias E é muito importante que esses nossos parceiros os ditos beneficiários tragam projetos para serem enquadrados nestas condições especiais são condições especiais que o Estado de Santo Mense quis oferecer não como oferta quis disponibilizar aos Santo Menses O ato foi testemunhado por quadros técnicos do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural O governo apresentou esta terça-feira aos parceiros a segunda fase do projeto de requalificação dos mercados municipal e de Boboforro As obras do novo mercado municipal e de Boboforro estão cada vez mais avançadas no projeto Esta manhã o governo através dos seus arquitetos apresentou a futura infraestrutura dos dois edifícios Nós estávamos à espera deste momento e desta oportunidade para partilhar com o setor privado os últimos acontecimentos em termos de atualização do projeto para a requalificação do mercado municipal e o aproveitamento do espaço dedicado aos operadores econômicos e empresariais do mercado do Boboforro Nós tivemos algumas contribuições As exposições foram bastante esclarecedoras e agora o que queremos são contribuições como algumas que já tivemos aqui daqueles que serão clientes principais destas propostas para nós podermos avançar para a fase para a fase seguinte E para a fase seguinte as condições estão criadas? Em princípio como nós mostramos criamos uma modalidade de implementação que facilita a implementação faseada destas mesmas propostas Apresentamos um programa portanto tudo no que diz respeito o que se vai colocar no interior do mercado como por exemplo lojas pavilhões alguns pavilhões e que existem já algumas lojas existentes e que vão ser qualificadas e também temos vamos também colocar no mercado o que nós chamamos de boxes De acordo De acordo com o que ficou projetado o mercado de Boboforo será uma infraestrutura de dois pisos dividida em lotes que serão distribuídos aos comerciantes e homens de negócios enquanto que o mercado municipal conhecerá vários progressos de saneamento e infraestruturas internas para a venda de produtos alimentares um auditório para encontros com as peixeiras e as mulheres vendedoras esplanada e serviços de restauração e bar no peso superior A intenção é trazer melhor qualidade em termos de serviços ao pessoal que vende ou aos pessoas que visitam o atual mercado de Boboforo E quantos blocos é que vamos ter? Nós está previsto de acordo ao plano de emparcelamento dos lotes que o cadastro nos forneceu está previsto uma média de cerca de 35 lotes Conjuntamente com o governo nós iremos lutar para que não é só aquele que tem dinheiro mas todos aqueles que têm vontade e que têm efetivamente condições mínimas reunidas possam encontrar forma de poder participar na vida socioeconômica do país O presidente da Câmara do Comércio Indústria e Serviços espera por uma distribuição criteriosa e que os empresários santomenses tenham primazia Quarta-feira 16 de fevereiro de 2022 foi o Telejornal Boa Noite o Telejornal